Com a Givanildo sim, com a Givanildo eu cheguei a conversar com ele por telefone, mas Givanildo tem compromissos com a América, está em tratativa de renovação de seu contrato com a América, até pelos resultados que a América vem conquistando, está disponível na final do Campeonato Brasileiro da Série C e portanto essa conversa foi interrompida ou suspensa e agora nós vamos aguardar a comissão consultiva de futebol que vai se reunir para que a gente possa começar a examinar nomes, mas eu diria que nós não temos nenhuma pressa em fazer a contratação do técnico que vai dirigir o Santa Cruz para o Campeonato Pernambucano e para o Campeonato Brasileiro porque acreditamos que até o meio de outubro nós poderemos ter mais alternativas. Então em relação a São Galete foi uma das sugestões, porque esse processo de discussão, de avaliação já está iniciado e São Galete sim foi um nome lembrado, mas não ouviu no contato.